O Parlamento Nacional considera o orçamento ratificativo, onde o governo apresenta e responde aos fundos do Covid-19, onde respondemos à política do orçamento de contigência da inovação e do capital dele. O Parlamento Nacional aprova o pedido de urgência e proposta ratificativa. O oitavo governo constitucional apresenta para o Parlamento Nacional o montante atos do anularecento, onde ratifica o fundo do Covid-19, no lurescencia, no fundo contigência. Vice-presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto Hateten, baseia a lei. O governo Sidaugbele apresenta proposta ao orçamento ratificativo e a trimestral da HULUC, mas bem que a situação do Covid-19 no inundação obriga ao governo o ressurgente ao orçamento ratificativo. O governo Sidaugbele apresenta para o orçamento ratificativo. O governo Sidaugbele apresenta para o orçamento de 2020 no inundação no inundação no inundação no inundação. O governo Sidaugbele apresenta para o orçamento de 2020 no inundação no inundação no inundação. O Parlamento Nacional se realiza encontro líder bancada parlamentar Sida, onde decide agenda discussão. 28 de abril significa que é o retorno. O presidente da República para a promulgação. O orçamento ratificativo no governo russo é 223 milhões. O órgão legislativo aprova o pedido urgência proposta ao orçamento ratificativo ao montante atosrua Ruanulo Recintolo, dólares americano. Timóteo Guzmão, Domingos de Deus, RTT Ali.